Tch... Você vai atacar com o ex-pessoal? Por que... o ex-pessoal... Ah... Acho que foi assim... K... o Kakashi... Por favor, por favor. Eu não sei falar nada. Eu não sei falar nada sobre isso. Eu não sabia que você estava fazendo isso... Mas... Não... Não, não é o que o Sasuke não pode ser morto. Então eu... Mas, mas, o Danzo não está no Conoha. Eu estava indo para o Vokage da Câmara do Vokage. Vokage da Câmara? O mundo não conseguiu fazer o nome do Vokage. Os caras de poderes que estão sendo capazes de ser o poder do Vokage. E agora eu estou para fazer isso. Por isso, eu fui para fazer uma guerra contra a Rakutsa. E foi quando eu fiz a sua opção com os dois missões. A primeira coisa é o que aconteceu com o que a KUMO GAKURA. A KUMO GAKURA? Você disse antes, Kiba? Bem, eu acho que eu também vou fazer isso. Mas o que a Sasuke fez isso com a capacidade de fazer o que a KUMO. É verdade. E... isso ficou com a dor do céu... E foi um grande abraço... Acho que... Será que o Sasuke... Não tem medo de se apagar? Eu não tenho nada de fazer isso... Eu não posso ter que fazer isso... Então eu vou encontrar o céu em um lugar do céu... E aí eu vou te agradecer a Sosuke... E aí... Você está falando de algo que está falando agora... Agora, a gente vai se juntar. A partir da parte, vamos ter a decisão que cada um dos esforço de ter um trabalho e de atraso. Não sei o que você está fazendo. Você está dizendo que é um homem que está se transformando. Quando você está lutando com a Fae, eu estava com o poder do Cureiro. Eu estava com o 4º na minha memória. Aí eu estava falando que é um homem que está se transformando a Fae. Eu tive o que fazer 16 anos antes de fazer o que ele fez. Eu não sabia que ele estava muito forte, e não tinha que dar o que ele estava. Na última guerra, você sabia que ele estava criando o que ele fez. Eu achei que ele estava me preocupando, mas... O que você nunca respondeu, eu estava com o que ele estava com o que ele estava com o que ele estava fazendo. Ele também estava criando o que ele estava fazendo. O Menna do Home está contra o que ele está fazendo o que ele está fazendo. A sua vez, o que ele está fazendo o que ele está usando o que ele está fazendo o que ele está fazendo. Apenas que eu quero dizer que é um bom dia. O primeiro, eu já ouviu que você já falou que ele estava fazendo as coisas sobre o que ele está fazendo. nulla podemos acreditar que no o que é? arcedade memo a Não tem nada de ver com o que a 4ª é a verdade. O poder de combater o seu poder... E o... O que você quer dizer... O que você quer dizer... É... O que você quer dizer... O que você quer dizer... Se você quer dizer que o nome dele... Não tem nada que tenha sido estranho. Eu acho que não acho que não é verdade. Isso é... Eu preciso saber sobre o que você quer fazer o que você quer fazer. Entendi. Vou deixar um contato para mim. Kakaichi, eu... Naruto, o que você disse para o seu 4º? O que? O que é que você quer dizer para o seu pai? O que você quer dizer que você tem que me信ja? Ok, você vai para o lugar de luz. Bem, eu e o Yamato, você vai para o NARUTO. É? Por que você vai para isso? NARUTO, a minha primeira vez que me信i, você vai para o caminho direto. Eu vou fazer isso. Você vai para o caminho do que eu acho. Vamos! Tchau, tchau, tchau Eu acho que não se tornou mais rápido Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau 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 Sim, o que é que os colegas que se reunirem em uma reunião em uma terra de ferro? E? O que é que você pode fazer com o que é que você faz? Danzo... Um dos seus participantes... um dos seus irmãos Itachi. O que é que você se chama o 6ºC? Danzo... O que é isso? 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 O que é isso isso? O que é isso? Não tem príncipe de coisas sem c관sy Então, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não podemos usar isso agora. Dei entender que não podemos usar isso agora. Você tem que usar isso agora. Eu tenho um Bento, mas eu não vou usar isso ainda. Eu vou usar dois. Vamos lá. I'm assuming que eu provavelmente vou usar isso. Então, eu vou usar isso. Naruto vs Rokage. Mas, de fato, Naruto não tem muito health. Mas, de fato, Rokage vai ter muito. A propósito de atacar, mais 5. A propósito de atacar, mais 5. A propósito de atacar, mais 40% ou mais. Eu acho que já está abaixo de 40%. Eu acho que já está abaixo de 40%, realmente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos produzindo a level 2 já já. Estamos produzindo elas? Doesnwel que desculp surmota÷. Isso. Não precisamos tirar problemas dele. Aside de entrar que você seja, eu não vou parar essa. O que foi isso? Vai ser um pouco pior. Eu estou acostumbrado a mais e mais. Mas eu gostaria de conhecer mais combos, eu vou ter que praticar eles. Então Naruto já ganhou mais de novo, não acho que eu tenho mais de mais requerimento, talvez. C, acho que é porque eu não comecei com muita health, eu assume. Enzo, vamos level up. A new pallet added, então agora temos 3 slots, muito legal. A legendary section as well. Guides of Victory 8. Um... O mundo do mundo não tem nada. É isso aí. Senhoras e senhores. Eu não tenho certeza de que isso é o meu nome. Isso é o meu nome. Eu não tenho certeza de que isso é o meu nome. Eu não tenho medo de me fazer isso. Eu não tenho medo de me fazer isso. Eu não tenho medo de me fazer isso. O que é isso? Tchau. O que é isso? É um... Tchau. 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 Tchau, tchau. Sim, eu sei que eu sei, mas... Meu senpai, como você vai fazer agora? Bem... Não, 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 não. Então, eu vou falar com você. Você... Ah, Akatsuki! Você é o primeiro que se faz assim? Aquele que... A gente tem que me ensinar a Akatsuki. Eu acho que ele me ensinou. Você, que... A Akatsuki, você vai ensinar a Akatsuki. Você vai ser aquele que está aqui? O que? Você sabe disso? Eu acho que é um pouco estranho. Vão ser um homem e seu avião? Você já viu o quarto dos quatro anos! O que você achou? O quarto dos quatro anos... Nami風 Minato? Nadara... Você já foi passado por um tempo, Ele foi destruído. Isso é o seu próprio coração, mas eu estou aqui, de fato. Estou aqui em um pouco... Nessa verdade? Que a verdade do Nará é o que é o Náruto? O que é que você acha? Você acha que você está em um lugar de 9 minutos? Eu não tenho certeza disso agora. Só que eu estou falando com o Naruto com o Naruto. O que é que você acha? O que é que você acha que o Naruto fez o que você fez? Não tem nada de isso, não tem nada de isso! Para mais que isso, possamos te ensinar o que o Sasuke está em um momento! Elas são os seus inimigos, né?! Esses uns inimigos, certamente, ele já está em um momento que o Sasuke está enviando, e ele ainda está fazendo um momento que está funcionando. Você, você era de um momento que você fez o que você fez o que você fez? Agora, vamos... O que você fez com o seu Deus? Então, Naruto vs Arsehole Face. Let's open up the inventory, um, right, we don't really have all that much health and attack boosts in next battle minimum, but we also get max health points. What I'll do, is I'll actually use the Kalbi Bento, because when I played this myself I had so much trouble beating this guy, so the Bento's effect has boosted your abilities. We've still got one anyway, so let's start this battle, so now we're back up to like full health, so we've got a couple of health bars, whereas previously we only had that one, I think, with like less than 40%, so. Now it should be a bit more palatable, and of course we've got our support staff with us, the guys that we defeated last time. Pretty decent start, now we can bring our own guys, and we should be able to do some good. And then there is the fate of the battle that we defeated, so you don't know about that. I know you are right, but I've had time for you! Oh damn he's good! I didn't really want to use the gun to do with the beam, and I'll tell you my own. My name is Muchihama. I'm so the guy that I can fight like this! We need to have to fight our king in this like this. There is no clue how to fight, but I am not in a trap. Come right! Try it again! E aí Agora eu estou concentrando. Vamos lá! Como você está, está aberto. Quando você está indo. So close Oh, we managed to win That was sketchy Thankfully I did use that book Or whatever it was That was tough It was probably painful to watch as well To all you seasoned veterans out there 20% discount coupon At a shop Which we can cash in See it again Or could be worse Could be better 2,900 points at this level And 2,200 Oh